O calor aumenta o risco de epidemia. Vamos falar ao vivo com a repórter Patrícia Quiozzi, que tem as informações pra gente. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. Desta vez, a reunião foi com o Ministério Público, que é o grande fiscalizador da legislação. Foram 12 promotores que representam os 21 municípios da região de Londrina e eles devem fazer o quê? Nos municípios cobrar mais. Tanto o poder público, que vai promover essas ações de combate ao mosquito da dengue, mas também a população, já que a população tem sido, em muitos casos, imprudente e não está cuidando dos quintais. 65% dos casos de dengue estão sendo encontrados nos quintais das casas. O que se pretende, Diogo, com essas reuniões? Até o dia 6 de outubro, todos esses 21 municípios devem definir uma estratégia conjunta, ou seja, uma proposta regional de combate ao mosquito transmissor, que já começa a ser colocada em prática a partir do dia 19 de outubro. Nós vamos ouvir agora uma entrevista do José Carlos Moraes, que é o chefe de vigilância em saúde da 17ª Regional, para saber quais seriam essas estratégias. A primeira delas é desencadear um movimento em toda a região de forma simultânea, de tal forma que todo o processo de mobilização social e de remoção de criadouros aconteça simultaneamente para a gente gerar um impacto. O segundo momento é uma ação com todos os setores, equipamentos sociais existentes, cada um dentro da sua atribuição, se envolvendo diretamente no processo de remoção de criadouros e de mobilização da sociedade como um todo. Então vamos estar trabalhando com os conselhos municipais de saúde, secretarias municipais de saúde, promotoria pública, secretarias municipais de meio ambiente, dentre outros vários setores, educação, para a gente garantir a amplitude e o alcance de toda a sociedade num período curto para que a gente gere impacto na redução da infestação em toda a região. Hoje à tarde acontece mais uma reunião, dessa vez com o setor de educação, secretarias municipais de educação, representantes de escolas e também de universidades foram convidados. E como eu disse, no próximo dia 6 de outubro está marcado um grande seminário com a participação dos prefeitos da região, reunindo todos esses setores para o envolvimento máximo de setores, de órgãos da sociedade. Não apenas a saúde, mas também a educação, o meio ambiente, já que esse também é um problema ambiental, e os setores que cuidam da infraestrutura do município, como é o caso da Secretaria de Obras e da CMTU, aqui no caso de Londrina. Ou seja, mostrar que a dengue não é só um problema de saúde, mas de uma questão de administração e de consciência de toda a sociedade. Hoje à noite, no Jornal Tarobar, segunda edição, você confere a cobertura completa dessa reunião. Patrícia Quiozzi para o Jornal Tarobar. Obrigado, Patrícia.